E aí, são as milícias aí! Vai começar, vai começar o palco de sítio Vai começar o palco de sítio Vai começar o palco de sítio Vai, vai, movimento aí Vai, vai, movimento aí Embaixou! Espira lá! E aí, é isso aqui do barco de sítio Vai, vai, movimento aí Embaixou! Espira lá! Espira lá! Espira aqui,itä!! Para trinta pen California Lobo dalam bukehr Và passou! Forma gebruiz E aí, são as milícias aí E aí, são as milícias aí Do a suppressor E aí, são as milícias aí E aí, já affecto! É isso aí, já affecta! E aí, já affecta! É isso aí, já xinga! É isso aí, já affecta! Jamais, já affecta! E não achará Pois esse nome é canso O que é que vai fazer Vai, vai, vai É paixão É paixão É paixão Vai, vai, vai É paixão 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 Em passion Em cima Il barté com quem eu adoro Espanto em quem eu adoro emotional Em aprender com quem eu não não chove E hoje nossa missão foi De vinte e dar para líder com quem eu não não chove Et hoje nossa missão foi Por quê que não mostra ainc E hoje nossa missão foi Amém. 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 Um... 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 Obrigado. Muito obrigado. Obrigado para a todos.